O irmão Eliel tem alguma coisa para apresentar, vamos dar oportunidade a ele neste momento. O irmão Eliel tem alguma coisa para apresentar, vamos dar oportunidade a ele neste momento. No próximo sábado, dia 6, às 10 horas, será realizada uma reunião online para os irmãos anciães do Brasil. Por instrução deste mesmo conselho, os nossos irmãos diáconos estão autorizados a acessar essa reunião, acompanhando os irmãos anciães, conforme instruções contidas na referida convocação. Este documento está de posse das nossas secretarias regionais e também dos nossos irmãos anciães. E ali estão contidas as instruções para os servos de Deus, anciães e diáconos, acessarem o ambiente desta reunião no próximo sábado, dia 6, às 10 horas da manhã. Está bem assim, irmão Erso? Está bem. Está bem, irmão Salvador? Deus seja louvado. Amém. Irmãos, sinto de falar qualquer coisa a respeito da oração. Como ouvimos falar há poucos momentos, a oração, ela é uma necessidade, é uma ferramenta que faz uma ligação entre nós e Deus, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. ensinou os discípulos a orarem e vemos que naquele modelo, que ali é um modelo, não é? Não é que todos nós vamos orar daquela maneira, mas tem tudo o que precisa. Mas, quando o Senhor estava neste mundo, os problemas, os discípulos corria a Ele, Mestre, isto, aquilo, o Senhor dava resposta, resolvia os problemas. Mas chegou a hora de Ele partir para os céus, foi para o Pai. E agora, com quem falar, com quem pedir, quem vai resolver os nossos casos? Então, Ele deixou uma ordem. Tudo quanto pedir, diz, em meu nome, na oração, crendo, recebereis. Então, irmãos, esta palavra, ela é muito abrangente. Então, Ele que deixou para nós, não foi ninguém que formalizou, ninguém que inventou. Não, Ele que deixou para nós esta liberdade. Por isso que quem ora, fala com Deus, não fala com Jesus Cristo. Fala com Deus, em nome do seu Filho. E Ele disse, tudo, sabe o que é tudo, irmãos? É que não falta nada. Tudo quanto pedir, diz, em meu nome, ao meu Pai, crendo, recebereis. Depois, o apóstolo também dizia, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Veja como a oração é abrangente, irmãos. Muitos, parece que não deram ainda valor, que ela merece a nossa oração. Acha que a sua oração é fraca, acha que não vai ser ouvida. Ou chama aquele irmão, chama aquela irmã que é revestido. Não, irmãos. Todos nós temos este direito. Então, o apóstolo dizia, não estejais inquietos por coisa alguma. Também abrangente. Antes, faça as vossas petições conhecidas perante o nosso Deus. Viu como é abrangente, irmãos? Então, muitos acham que a sua oração apenas não vai resolver. E também não é questão de muitas palavras. Tem uns que Deus dá uma oração mais longa, outros nem tanta. Mas veja, a oração que o Senhor ensinou, ela é, com poucos minutos, nós procedemos àquela oração. Mas, o que eu quero, o Senhor, me fez saber, de explicar para a Irmandade, é que a oração tem um poder inimaginável. Nós não podemos imaginar o poder que tem uma oração. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tem tanto poder, irmãos, que os irmãos conhecem bem aquela parte de Ezequias. O profeta Isaías foi para Ezequias, era um rei. Prepara a tua casa, porque morrerás. Deus mandou falar. Morrerás e não viverás. Ele ficou surpreso com aquilo, não é? Era um rei. Então, era um homem justo, um homem de boas obras, um homem fiel a Deus, um rei que julgava retamente. Ele fez uma oração. Senhor, tu bem sabes como eu tenho me portado, quais são as minhas obras, de que maneira eu tenho julgado retamente, tenho andado nos teus tretos, juízos. Foi falando. E Deus falou para Isaías, que já ia saindo no pátio do palácio, não é? Você disse, volta lá. Mudei meu plano. Diga para ele que eu vi as suas lágrimas e eu vi a sua oração. Eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Seus irmãos estão bem prestando atenção. A oração de um justo mudou o plano de Deus. O plano de Deus era recolhê-lo, não é? Porque ele falou, olha, Ezequias, prepara a tua casa que você vai morrer. Mandada por Deus, não é? O profeta falava o que Deus mandava. Mas ele fez aquela oração tão pura, tão sincera, que Deus falou para o profeta, volta lá. Eu mudei meu plano. Não vou mais tirar a vida dele agora. Vou acrescentar mais 15 anos. Então, este é o poder, irmãos, da oração de um justo. Então, todos nós tenhamos certeza que quando nós fazemos a nossa oração, de um coração sincero, de um coração puro, irmãos, Deus está ouvindo a nossa oração. Agora, a resposta é ele que dá. Não é nós que exigimos nada. O próprio filho fez a oração, uma vez, duas vezes, estava apavorado, não é? Porque a morte estava se aproximando dele, estava muito angustiado. Pediu para os discípulos ajudar, a vigiar. Uma vez, o pai não respondeu, duas vezes o pai não respondeu. Na terceira, o pai respondeu. Mandou um anjo dos céus que o consolava. Quer dizer, não respondeu favorável o que ele estava pedindo. Se possível, pai, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, conforme a oração que Deus quer, ele liberta, conforme a oração, ele dá um escape. Conforme a oração, ele conforta e consola o nosso coração para nós suportarmos a prova. A verdade é que na nossa vida tem que imperar a vontade de Deus. Deus seja louvado nesta parte. Amém! Tem alguns minutinhos, irmãos. Se tem alguém que tem algum testemunho a dar, pode vir à frente, por favor. Glória Jesus! Tem algum testemunho a dar, tem liberdade. Se ninguém sente nada, irmãos Então vamos aguardar que Deus mande nos céus a sua palavra Vários servos aqui, quem Deus der a palavra, tem toda a liberdade Bom Salvador, tem a palavra Irmão Hélio Os demais irmãos aí, não sei o nome de todos, mas tem toda a liberdade Se Deus der a palavra, vem apresentar Salvador, não tem nada Vamos ler com a ajuda e a força de Deus Uma parte da sua santa palavra No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28 Até o verso 10 Atos 28 E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade Porque acendendo uma grande fogueira Nos recolheram a todos por causa da chuva que caía E por causa do frio E havendo Paula juntado uma quantidade de vides E pondo-as no fogo Uma víbora Fugindo do calor Lhe acometeu a mão E os bárbaros Vendo-lhe A bicha pendurada na mão Diziam uns aos outros Certamente este homem é homicida Visto como Escapando do mar A justiça não o deixa viver Mas Sacudindo-lhe a bicha no fogo Não padeceu nenhum mal E eles esperavam Que viesse a inchar Ou a cair morto De repente Mas tendo esperado já muito Evendo que nenhum incômodo Lhe sobrevinha Mudando de parecer Diziam que era um Deus E ali próximo daquele mesmo lugar Havia umas herdades Que pertenciam ao principal da ilha Por nome público O qual nos recebeu E hospedou benignamente Por três dias E aconteceu estar de cama Enfermo de febres E de zenderia O pai de Públio Que Paulo foi ver E havendo orado Pôs as mãos sobre ele E o curou Feito pois isto Vieram também ter com ele Os demais que na ilha Tinha enfermidades E sararam Os quais Nos extinguiram também Com muitas honras E havendo de navegar Nos proveram Das coisas necessárias Só até aqui Amém Diz aqui Havendo escapado Escapou De não morrer Se lemos o capítulo anterior Vamos encontrar Que ele estava como prisioneiro Num navio E indo Para a Itália Para ser julgado Lá na Itália E naquela viagem Irmãos Antes de chegar aqui Nesta ilha Aconteceu muita coisa O navio Sofreu um vendaval Chamado Euroquilão Que arrebentou Todas As amadas Do navio E causou muita Tribulação Irmãos A ponto Deles Os marinheiros E os passageiros Também Tinha 276 Pessoas Nesse navio Eles Perderem As esperanças E Paulo No meio dele Como prisioneiro E Chegou a hora Que o navio Está escrito Que ia à toa Não tinha mais Como dirigir Aquele navio E até Os Marinheiros Quiseram Quiseram Saltar Do navio Aí iam perecer De todo jeito Iam perecer Mas eles já tinham Perdido a esperança E Paulo Então Irmãos Falou para eles Se vocês Se saltarem Do navio Vocês vão Perecer E falou Para todos Passageiros Nessa noite O anjo De Deus A quem Eu sirvo Falou comigo Que nós vamos Chegar no destino A salvo Eu E todos Vós Chegaremos A salvo A viagem Será incômoda Não é porque O anjo Falou comigo Que vai A viagem Será incômoda Mas nenhum Vai perecer Por sorte Irmãos Eles acreditaram Ninguém Saltou Do navio E dali Aconteceu Muita Coisa A viagem Foi incômoda Vai dar muito Prejuízo Vai ter que lançar Muito alimento Fora Enfim Não vai ser Uma viagem Tranquila Vai ser incômoda Mas o anjo Me falou isto E assim Irmãos Todos eles Se acomodaram No navio E o navio Foi Até que Chegou perto De uma Enseada E encalhou Encalhou O navio Não ia mais Então tudo Incômodo Não é irmãos Aí Os soldados Disseram Para o centurião Tinha um centurião Que se afeiçou Muito por Paulo Então dava um tratamento Especial Para ele Porque ele era um prisioneiro Dava um tratamento Especial Para ele E Disseram Vamos matar Todos os prisioneiros Senão eles podem Escapar com vida E o centurião Irmãos Tendo uma Feição Especial Por Paulo Ele estorvou Aquele intento Não vamos matar Não Quem Logicamente O navio Encalhou Não vai mais Deixa eles que saltem No mar Quem conseguir chegar A salvo Em terra Salvou Quem não conseguiu Perece no mar Então veja bem irmãos Como a palavra de Deus Se cumpre Foi um anjo dos céus Que falou com ele Não é Todos iam chegar A salvo Se matassem os prisioneiros Paulo também Estava no meio E o centurião Querendo Poupar a Paulo Que estava muito Afeiçoado Por ele Não permitiu Para não anular A palavra do anjo Talvez ele nem Soubesse Avaliar isto Mas havia Paulo lá Escutado Alguma palavra Que o anjo Falou Que ele não ia Perecer não Ele ia chegar No destino E assim Irmãos Aquele centurião Estorvou Aquele intento E Não fizeram Nada E todos Se salvaram Arrancaram Tábuas Do navio E outras coisas E foram Nadando E chegaram A salvo Nesta ilha A viagem Não tinha Terminado Ainda Então Irmãos Diz aqui Havendo Escapado Por que Escapado Escapado De não morrer No mar Escapado De não ser Morto Não é Aí se cumpre Aquela palavra Que está escrito Irmãos Salva-me Senhor Na tua Justiça E faz E faz É o Escape Então Deus Sempre Preparou Um escape Irmãos Para os seus Fieis Para aqueles Que guardam A sua Palavra Você Ouvir Uma Palavra Quanto Tempo Faz Não Importa Mas Olha Deus Está Velando Por aquela Palavra Para cumprir Na tua Vida A viagem Vai ser Muito Incômoda Paulo Falou Mas Todos Vão Chegar A salvo Então Irmãos Diante De tudo Isso Que nós Estamos Sofrendo Passando Neste Mundo A viagem Está sendo Incômoda Não é Porque é Crente Que não Sofre Nada Não Padece Nada Não Nós Estamos Mas Guarda Bem Esta Palavra Você Vai Chegar A salvo No Porto Da Salvação Vai Ser Incômoda Está Sendo Incômoda Quem Que não Está Aflito Com Isso Irmãos Só Nós Que somos Crentes Por Que Porque A paz De Deus Está No Nosso Coração A Confiança A Fé É O que Nós Sempre Comentamos Até Em casa Feliz Somos Nós Que Além Da Salvação Hoje Nós Temos Deus Para Nos Agarrarmos Para Orarmos Para Falarmos Com Ele Então Irmão Irmã Ora Deus Pela Manhã Pela Tarde De Noite Quanto Você Puder Se Agarra Em Deus Que Hoje O Senhor Te Fala Pela Palavra Você Vai Escapar Não Morreu No Mar Era Um Homem De Deus Não Morreu Morto Pelo Centurião Pelos Soldados E Também Nadou E Chegou Naquela Ilha A Salvo Havendo Escapado Eles Então Desceram Naquela Ilha E os Bárbaros Que moravam Naquela Ilha Recebendo Muitos Prisioneiros Irmãos Ninguém Recebe Com Abraço Não Tem até Medo Olha Escapou Da Cadeia Tantos Tome Cuidado Mas Aqui Não Usaram Conosco De Não Pouca Humanidade Porque Acendendo Uma Fogueira Protegeu Eles Todos Por Causa Do Homem De Deus Que Estava No Meio Deles Nos Recolheram Todos Por Causa Da Chuva Que Caía E Por Causa Do Frio Fizeram Uma Grande Fogueira Vocês Não Vão Morrer De Frio Não Nem Aí Largado De Baixo Da Chuva Agasalharam Eles Aqueceram Eles Com Aquela Fogueira Irmãos E Assim Paulo Também Ajuntou Uma Quantidade De Vides Galho Seco Para Aumentar Aquela Fogueira Mas Acontece Chegou Uma Hora Que Ele Pegou Um Galho E Não Viu A Serpente A serpente Grudou Na sua Mão Picou A sua Mão Irmãos E Ele Ali Em cima Do fogo Aquela serpente Pendurada Aí Os Bárbaros Fizeram Um julgamento Esse Homem Só pode Ser Homicida Escapou Do mar Mas A justiça Não lhe Deixa Viver Fizeram Um julgamento Irmãos Que Paulo Não merecia Ele Não era Um Delinquente Deve ser Homicida Escapou Do mar Mas A justiça De Deus Não lhe Deixa Viver Acontece Irmãos Presta bem Atenção Nesta Palavra Que Deus Manda Se Paulo Morresse Daquela Picada Porque Ninguém Escapava Ele sabia Inchava Todo E morria Se Paulo Morresse Com aquela Picada Irmãos Ia Ficar Por um Homicida Veio Lá Naquele Navio No meio Dos prisioneiros Mas Não podia Acontecer Isto Era Um Homem De Deus Passou Uns Momentos Ele Não Enchou Ele 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 Caiu Morto Então Sem Que Paulo Falasse Uma Palavra Eles Mudaram De Parecer Tem Uma Parte Que Deus Se Levanta Para Defender O Justo O Justo Nem Precisa Se Defender Paulo Não Falou Nenhuma Palavra Oh Eu Não Sou Eu Estou No Meio Deles Mas Sou Um Homem Não Não Abriu A Boca Deus Tirou O Poder Do Veneno Da Serpente E Ele Continuou Glorificando A Deus Então Irmãos Veja Que Deus Operava De toda Maneira Agora Escapou De Morrer Pela Picada Da Serpente Escapou De Um Julgamento Irmãos Quando Viram Que Não Não Ocasionou Mal Algum Até Interpretaram Da Maneira Deles Não É Esse É Um Deus Que Está No Nosso Meio Passaram A Prestar Todo Respeito Para Paulo Toda Reverência Viu Que se Tratava Para Eles Um Deus Não Mas Nós Que Conhecemos Era Um Homem De Deus Então Certamente Alguém Que está Ouvindo Esta Palavra Também Está Sofrendo Algum Julgamento De Alguém Te Dizendo Aquilo Que Você Não É Você É Um Homem De Deus Você É A Mulher De Deus E Hoje A Palavra Fala Deus Vai Se Levantar Para Te Defender Defendeu Paulo Escapou Mais Uma Vez Eu Irmãos O senhor Vai dando Os escapes Para Nós É Só Nós Cremos Que O poder Está Na Mão Dele Não Morreu Aquele Julgamento Caiu Por Terra Passou A Ser Ali Um Dos Prisioneiros Honrado Naquela Ilha E Deus Não Deixou Ele Confundido Nem Envergonhado Irmão Irmã Deus Sabe Quem Está Ouvindo Esta Palavra E O Que Está Passando Mas O senhor Fala Eu Vou Te Dar Um Escape Um Escape Irmão Nem Sempre Que Nós Clamamos Deus Liberta Tem Casos Sai Da Igreja Liberta No Outro Dia Amanhece Liberta Mas Muitas Vezes Também Ele Nos Dá Um Escape Não Liberta Mas Dá Um Escape O que É Machuca Machuca O braço Uma Perna Mas Chega Lá Fora E Fala Graças A Deus Eu Estava Naquele Incêndio Mas Só Teve Leves Arranhões Não Me Aconteceu Nada Então Está Entendendo A Palavra Irmão Irmã Muitos Estão Muito Longe Daqui Está Em Grande Aflição Em Grande Amargura Outros Podem Estar Até Que Entre Nós Senhor É Eu Que Preciso De Um Escape E o Senhor Te Diz Eu Vou Te Dar O Escape Deus Se Levanta Para Defender O Justo Por Isso Cada Um De Nós Vamos Procurar Não Irmãos Andar Na Justiça No Temor De Deus Dar Um Bom Testemunho Na Humildade Da Palavra De Deus E Quando Nós Precisarmos O Senhor É o Socorro Bem Presente Na Hora Da Angústia Então Hoje Irmãos Quem Não Precisa Do Escape Não É Não Precisa Explicar Aqui Do Púlpito Não A Situação Do Nosso Pai A Situação Do Mundo Olha Vamos Sair Desta Pandemia Renovados Um Pouco Mais Crente Como Chegou Irmãos Uma hora Os discípulos O senhor Falou Alguma Coisa Senhor Aumenta Aumenta A Fé E a Fé Irmãos É Algo Que Diz A Palavra O Que Há De Vir Virá E Não Tardará Mas O Justo Viverá Da Fé E Se O Justo Recuar A Minha Alma Não Terá Prazer Nele Então Irmão Irmã Hoje O senhor Te Falou Não Recua Só Dê Passo A Frente Nesta Graça Não Recua Porque Eu Estou Ao teu Lado Para Te Defender Assim Irmãos Foi Naquela Ilha O Chefe Da Ilha Tinha Muitas Pobriedades Aí Aquele Homem Honrado Não Irmãos Aquele Homem Que pensava Até Que Era Um Deus No Meio Deles Esse Chefe Públio Recebeu Ele Em Casa Imagina Receber Um Prisioneiro Em Casa É Só Por Deus Mesmo Comeu Na Sua Mesa Dormiu Na Sua Cama Porque Ficou Lá Três Dias Não Ia Dormir Fora Da Casa E Acontece Que Ele Tinha O Pai Que Estava Enfermo E Paulo Foi Lá Visitá-lo Fez A Visita Orou E Deus Libertou O Pai De Públio Aí O Conceito De Ele Levantou Mais Ainda De Um Prisioneiro De Alguém Que Chamou De Homicida Deus Colocou Num Lugar Bem Alto Irmãos Diz Aqui Que Ele Nos Extinguiram Com Muitas Honras É O Que Deus Faz Irmão Não Não Precisa Nós Nos Defendermos Não Não Precisa Nós Dizer Quem Somos Sou Homem De Deus Sou Uma Mulher Não Você Dá Testemunho Com as Tuas Obras Com as Tuas Palavras E Você Vai Ver Que Deus Sempre Vai Te Proteger Quem Se Humilha Será Exaltado E Quem Se Exalta Será Humilhado Então Eles Distinguiram Com Muitas Honras Irmãos Veja De repente Aquele Prisionero Que Chamaram Um Pouco Antes De Homicida Agora Era um Homem Distinguido Na Ilha Com Muitas Honras Chamaram Todos Os Enfermos Da Ilha Ele Orou E Deus Curou A Todos Que Poder Que Estava Nele Não é Irmão Depois De Escapar De Tanta Aflição Da Copra Do Mar De Ser Morto Pelo Soldado Depois De Tanto Acontecimento Deus Colocou Ele Num Lugar Lá Em Cima Bem Alto Ficou Ali Na Ilha Um Homem Muito Honrado Mas Chegou A Hora Que A Viagem Continuava Ele Ia Para Itália E Precisava Tomar Um Outro Navio Para Chegar Na Itália Então Diz aqui Havendo De Navegar Nos Proveram Das Coisas Necessárias Então Aqueles Homens Né Isso É Um Deus Que Está No Nosso Meio Tudo Que Ele Precisar Para Viagem Até Chegar Na Itália Ele Vai Levar O Seu Provimento Irmão Hoje É Deus Que Está Falando Conosco Tudo Que Você Precisar Para Chegar No Porto Da Salvação Eu Vou Prover A Teu Respeito Deus Seja Louvado Amém Glória Teu Nome Senhor Venha Outro Servo De Deus Agradecer Salvador Vamos Juntos Agradecer A Deus Aleluia Glória Teu Nome Senhor Deus Bom Pai Eterno Novamente Senhor Nós Aos Teus Pés Em Oração Nos Encontramos Ao Término Deste Santo Punto Te Agradecemos Senhor Por Ter Preparado Cada Um De Nós Que Aqui Viemos E Por Ter Preparado Também Senhor Pelas Residências Todos Aqueles Que Na Mesma Comunhão Participaram Deste Santo Punto Senhor Graças Nós Te Damos Por Mais Uma Oportunidade Mais Um Dia De Vida E Mais Uma Vez Senhor Termos Oferecido A Ti Nossos Louvores E Também Adoração Senhor Um Santo Punto Na Tua Presença Te Agradecemos Pela Força Que Deste Ao Teu Servo Na Presidência Pelos Hinos Pela Oração Precedente Pelo Esclarecimento Que O Outro Ancião Leu Aqui E Também Pelos Conselhos Que Colocasse Na Boca Do Teu Servo A Respeito Do Poder Da Oração E Realmente A Oração É Como Uma Alavanca Que Remove Até Montanha Da Nossa Frente Senhor Aumenta A Nossa Fé Senhor E Ouve A Voz Da Nossa Oração A Oração Do Povo A Oração Da Irmandade A Oração Da Criança A Oração Do Aflito Senhor Ouve No Céu Como Ouviste Também Paulo E Deste O Escape Para Ele Dá O Escape Para Quem Está Clamando Esperando Na Tua Misericórdia Senhor Eterno Sobretudo Te Damos Graças Pela Tua Gloriosa Palavra A Tua Palavra Nesta Noite Nos Encheu De Fé Senhor Porque Muitos Estão Precisando Do Escape Senhor Cumpra Tua Palavra Em Nós Cumpra Tua Palavra No Aflito E Queira Abrir Uma Porta Queira Dar O Escape Senhor E O Teu Nome Por Nós Será Glorificado E Temos Que Continuar A Jornada O Porto Da Salvação Nos Aguarda Queira Nos Revestir Senhor De Tudo Quanto For Necessário Para Continuarmos Esta Viagem Amém E Chegará O Dia Que Iremos Cantar O Hino Da Vitória Guarda Nos Ao Sairmos Daqui Senhor E Guarda Todos Nós Debaixo Do Teu Paternal Cuidado Por Tudo Te Damos Graças No Nome Do Senhor Jesus Bendito Eternamente Amém Glória Deus Seja Louvado Amém Pode Chamar Outro Hino 2 3 2 232 Amém Amém. 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 Glória ao Teu nome, Senhor. Esteja seguro que o Senhor te ajudará. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a Sua palavra e os Seus conselhos permaneçam em nossos corações. Amém.